Na sessão desta terça-feira, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, a principal discussão gerou em torno da empregabilidade e geração de renda no município. O vereador Augusto César levantou questionamento a respeito da obra do shopping da Bahia e a não contratação de munícipes. Que não tem, que tem que ser pessoas qualificadas, traga profissionais para qualificar os nossos munícipes. Se eles sabiam que tinha palavra de greitas, traga um profissional para treinar nossos munícipes. Mas essa história de trazer, será que vários profissionais que estão alugando casa são esses profissionais que têm que fazer a laje, que têm que dar um tratamento negativo. Nós temos profissionais qualificados na nossa cidade. Olha, sobre a empregabilidade, nós temos um tema muito importante no Brasil hoje. Um tema que está sendo discutido no Brasil todo e na nossa cidade não poderia deixar por menos. Nós temos aqui na nossa cidade um índice de desemprego muito alto. Em virtude de sermos uma cidade metropolitana próxima a Salvador, temos praticamente as mesmas dificuldades que Salvador tem. Porém, nós somos uma cidade de 200 mil habitantes, mas que temos várias empresas que vão chegando para a nossa cidade. E o que está acontecendo com essas empresas? Ao invés dela buscar a mão de obra local, ela está abrindo espaço, colocando no Cine Bahia, que a gente agradece, tem um grande trabalho, tem um grande serviço. Porém, nós temos a nossa Casa do Trabalhador, que também faz um belo serviço. E por que não buscar a mão de obra qualificada na nossa cidade, que nós temos? Hoje o município de Loro de Freitas tem uma secretaria que cuida de emprego, renda e trabalho. Então, tudo o que for pertinente ao assunto empregabilidade no município de Loro de Freitas, o município está bem atento. Não existe hoje uma cidade como Loro de Freitas, com essa secretaria e com essa articulação, uma empresa se estabelecer dentro do município, sem passar pela Secretaria de Trabalho e Renda, sem dialogar com a prefeita a questão das vagas de emprego no município. Portanto, eu acredito que toda a negociação de empregabilidade, de vagas de emprego na cidade, perpassa por todos esses dois responsáveis, que é o secretário, bem como a prefeita do município. O secretário de Trabalho, Esporte e Lazer de Loro de Freitas, falou sobre a posição da pasta acerca do tema. O município, a partir de janeiro, passou a ter gerenciamento sobre as vagas e os postos de trabalho que geram no município. O município de Loro de Freitas, podemos dizer que é um município superavitário na produção de vagas formais. Para se ter ideia, em 2015, a RAIS do Ministério do Trabalho aponta a consolidação de 139 mil postos de trabalho no município. Se houvesse o gerenciamento, seria o suficiente para todos os munícipes estarem empregados, já que o nosso município tem 190 mil moradores. Neste início de ano, ao consolidar as ações de captação de vagas formais para que nós pudéssemos intermediar com os currículos apresentados à Casa do Trabalhador, nós já fizemos uma intermediação de 2.800 vagas do início do ano para cá. Para a geração de vagas, tanto no Shopping da Bahia quanto na obra do projeto Minha Casa Minha Vida, lá em Capiarara, são dois projetos discutidos tanto com a Secretaria como com a presença direta da Prefeita. Há um acordo, a partir dessa gestão, de que as vagas ocupadas nessas duas obras serão de munícipes e intermediadas através da Casa do Trabalhador. Minha Casa Minha Vida